Numa cidade chamada Jericó Anunciaram que Jesus ia passar Havia um homem humilhado, desprezado, solitário Pois não tinha como ver a glória de Deus Mas quando ouviu que por ali ia passar Um homem que tudo podia resolver Então em seu coração despertou a esperança Naquele instante Bartimeu clamou assim Jesus, Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, Filho de Davi Atende meu clamor Jesus, Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, Filho de Davi Atende meu clamor Naquele instante A multidão vendo clamar Diziam eles Ele não pode te ouvir Não podes alcançar, Mestre Não adianta insistir Pois está longe Ele não Não vai te ouvir Mas ele não Se importou com a multidão Pois a bênção Queria ele receber Então Jesus mandou chamar Este homem quer gritar Pois o clamor Pois o clamor Mestre chegou Dizendo assim Jesus, Filho de Davi Tenha compaixão de mim Jesus, Filho de Davi Atende meu clamor Jesus, Filho de Davi Atenha compaixão de mim Tenha compaixão de mim Tinha compaixão de mim Jesus, Filho de Davi Atende meu clamor Jesus, Filho de Davi Jesus, atendendo a ele Dizem Vai, Filho de Davi A tua fé te curou, a tua fé te salvou, te salvou. A tua fé te salvou, te salvou.